Cadê você, Teni? Tô chegando. Ó, vou deixar o Judon ali ó. Bora lá encoplar, ó. Desarão freixar o CT ali. Não fez que não tira. Aqui ó, no Fernando, no Fernando. Tô voltando. Não caiu outro. Tá aqui pra você, Fernando. Bravo. Tá, se os caras querem aqui, pule a tira. Tô falando. Bravo. Ah, cês tão subindo demais. Daqui a pouco um cara lá derrubou todo mundo, quer ver? Fernando, Fernando derrubou tudo. Tô tentando, mas tá foda. Desceram, desceu todo mundo. Ah, mentira. Velho, tanto de tiro que eu dei nesse cara, o cara me dá um tiro e me mata, velho. Eu dou 30 tiros no cara, o cara não morre. Todos os tiros meu, tirou 30, velho. O cara me deu um tiro e me matou. O cara me deu um tiro e me matou tudo. Ó, eu tô em esquerda e tem um cara aí Fernand. Esse cara, mano. Essa, essa bicha aí não morre mais não, moço. Tem um cara mais suave aí Fernand, tô em esquerda. Aí ó. Um, pulou lá, pulou aí Segura, Fernand, segura, segura Cuidado com o cara que tá nas suas costas Boa Atrás Hum, boa, duzentão Um caiu Top Entra na água e vê se dá Fernand querendo matar o parceiro Do lado Boa, linda Fogueira, 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 fogueira Não é assim E se jogar tem esse galão aí o que estão começando tão tratando é ser um é esse cara do gilet xarope até agora não tinha morrido não esse cara é bravo mas esse cara era bravo deixa matar o caras aí fora falei que mataram ele eita tudo aberto o fernand foi rasgado oh o cara aí pega o loot do cara pega o loot fernand nossa fernand sai daí fernand nossa caralho eu nem vi que tinha esse outro tchau tchau só o doente que morreu de queda ainda tchau 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 tchau